E aí pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos fazer um vídeo, um rolezinho de bike com a GoPro Eagle 7 Black Vamos fazer um Time Waps, um aplicativo novo que tem aí E eu vou fazer o vídeo aí e deixar pra vocês Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí Deixa um like E se você é novo, se inscreve no canal, beleza? Vamos lá, vamos fazer esse teste aí, até mais! E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí pessoal, cheguei aí, terminei aí o percurso, pequeno percurso aí de... Tem uns 15km, então vou colocar aí depois pra vocês verem. Fiz com a Strava e tava fazendo o Time Lapse até agora. Já vou postar aí, espero que vocês curtem, deixe um like e se inscreva no canal.